É rapaziada, mais um vídeozão aqui pra vocês, ó Pegando a vaga aqui no mato, vaga que pariu Vai acompanhando aí o vídeo, pessoal Vem, vem, vem Cheguei aqui já, pessoal Bezerrinha aí na frente, a mãe depois da bezerra Agora eu vou prender, pessoal É que eu faço assim, ó Eu pego aqui, pariu Pariu ontem Aí quando é hoje eu pego Aí deixo de 8 a 15 dias preso, pessoal Pra amansar Só crio o gado humano, pessoal, por isso Porque se você deixar no pasto Não vai ter contato muito com o ser humano Aí o gado fica assustado quando vê Então Eu já deixo Ficar presa Pra sempre Eu tenho contato, pessoal Pessoal, não vai ficar um vídeo muito bom não Porque o dedo do mato tá aqui ainda Já tava pedindo desculpa aí pra vocês Mas vamos que vamos Sai O bezerra ficou pra trás aqui, pessoal Aqui já tá Saindo aqui Cadê, pessoal? Ele tem um pouquinho de mato ainda Pra sair Deixa eu rodar por aqui, ó Sai Faca vai descendo Faca tá bem na frente, pessoal Vou dar uma pausa aqui, pessoal Daqui a pouco eu volto aí com vocês É, pessoal Eu saí aqui no O pasto aqui já Tá indo aqui Só vai ficar um vídeo Um pouquinho grande Mas já peço que tenha paciência aí, pessoal E assiste até o final Aqui, pessoal A vaca tá indo Mas tem outro gado mais em cima Tomara que Essa vaca não vai pra beira dos outros Que vai direto pro curral Ah, porque eu não tô pegando montado, pessoal De animal Porque é próximo da casa, pessoal Como Aqui fica perto da casa Não precisa de animal A vaca é mansa, então Não precisa de animal Já é a pé mesmo E Consigo fazer todo o manejo Mas próximo mês, pessoal Mês de agosto A gente vai tá tirando o gado daqui E indo Pra lá O gado vai ficar todo aqui Distante da casa Vai lá pra outra parte da terra Pra baixa Que é onde a gente passa o verão É, pessoal Vai pra beira do outro gado mesmo, ó O outro gado tá aqui Ó, não parece que não Vai descer Vai, vai, vai O nome aqui é da vaca é gazinha, pessoal Porque é um pouco gaza Aí por isso eu pôs esse nome Eu tenho vídeo no canal aí, pessoal Também, ó Sobre você pôr o nome no seu gado Entra aí, ó E assiste Vai, 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 vai Aí, pessoal Parece que graças a Deus Tá indo Direto pro curral Vou brilhar a vaca Pessoal, não tá inchado ainda Porque Como pariu ontem É aí É um processo Meio que Inflama também, né Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Prontinho, pessoal Já tá aqui dentro já do curral Bora Vai, vai, vai Bora E é isso aí, pessoal Isso aqui foi mais um vídeo Pra vocês aqui Pegando A vaca Que pariu Espero que tenha gostado aí Já Vai também se inscrevendo Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.